Onde é o fililinho? Onde é o fililinho? Tem corquinha? Tem? Tem corquinha? Tem corquinha? Que corquinha, faz a alinha Que cair? Que cair? Que cair? Cai e faz a alinha Faz a alinha Frazolinha, frazolinha dele, se ciumenta o ninho, é a vez de frazolinha, frazolinha, calma, frazolinha. Eu vou filmar a frazola, não é você não, Fredo, frazolinha, melou a câmera, sai, eu quero Vem, frazolinha, vem, frazolinha, vem cá, ninho, tchunhão, tchunhão, eita aqui, eita aqui, eita aqui, vem, frazola, tá vendo, Alfredo, frazola foi-se embora. Vem cá, frazola, vem, vem cá, frazolinha, vem, frazola, mamãe quer frazolinha, cadê, frazola, vem cá, vem cá. Vem, frazola, é tua vez, vem, frazola, vem, vem cá, frazola, vem cá, não é você não, é a vez do gatinho, frazolinha, vem cá, ninho, vem, frazola. Frazola, vem cá, frazola, vem cá, frazola, vem cá, ninho.